A CIDADE SE ACENDE Bom é viver sem segredo Sem prova pra ninguém Sem olhar pra trás Hoje eu vou curtir igual ninguém nunca vai Tudo vai ficar bem Pra esquecer nunca mais Hoje eu vou curtir igual ninguém nunca vai Vamos virar lenda Vamos virar lenda Vamos virar lenda Vamos virar lenda Talvez essa fase é orgulho Conteúdo pra história Quem entra pra sair no lucro Nunca vai ficar na memória Bora pra pista que eu viro o jogo Cola comigo e cê vale ouro Hoje vivo sem segredo E sei que a lei do retorno é um dobro Não deixe a vontade lá fora Quando sua fé for de outro nível Passar por incrível fazendo história Sem prova pra ninguém Sem olhar pra trás Hoje eu vou curtir igual ninguém nunca vai Tudo vai ficar bem Pra esquecer nunca mais Hoje eu vou curtir igual ninguém nunca vai Vamos virar lenda Vamos virar lenda Vamos virar lenda Vamos virar lenda Vem causa dúvidas Por umas noites Mas qual a gang mais louca do frio hoje? As vezes odiada, as vezes mal amada Pois ser humano é fraco, mentiroso e falho Sou um universo sem crise Alheio os admiram Sou desses que revive quando ocasiões conspiram Sou um retrato onde mora Só seguir o enredo Vou viver sem segredo Sem prova pra ninguém Sem olhar pra trás Hoje eu vou curtir igual ninguém nunca vai Tudo tudo vai ficar bem Pra esquecer nunca mais Hoje eu vou curtir igual ninguém nunca vai Vamos virar lenda 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 A partir de agora vocês irão fazer uma viagem ao mundo da música Ele chegou Ele chegou Ele chegou Ele chegou Ele chegou Ele fará da sua noite Uma noite Uma noite Uma noite Inesquecível Inesquecível Liberte-se Liberte-se A partir de agora Você entra em uma outra dimensão Um mundo cheio de diversão Esperando por você Sua mente deseja Uma noite perfeita Testando luz Testando grava Em uma noite escura A brisa murmura Grandes emoções Demacia A partir de agora Eeeeh, eeeeh, keep it hackin' music, hackin' music Eeeeh, keep it hackin' music, hackin' music, hackin' music, hackin' music, hackin' music Eeeeh, keep it hackin' music, hackin' music, hackin' music, hackin' music, hackin' music Eeeeh, keep it hackin' music, 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 hackin Daí toca, até a concorrência dança Tchau 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 Transação Bancadeira de Transação Transação A sequência que todo mundo gosta de dançar, rola, atua, pancada, dança Sente só o clima Sente só o clima Você está No pancadão Transação Sistema de Sondorização Transação O verdadeiro